Música Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui pra falar de cabelo, ó Acabei de lavar, sequei e é assim que meu cabelo tá Aliás, eu fiz uma hidratação primeiro Porque no calor a gente já tem que ir preparando o cabelo Então eu já tô cuidando do meu cabelo Porque eu sei que nas férias de janeiro Eu vou ficar no sol, curtindo o calorzão E eu quero estar com o cabelo bonito e saudável Aí eu aproveitei que eu fiz luzes esses dias atrás, ó, tá vendo? Tô com as luzes refeitas Fiz luzes e aí pra recuperar, reconstruir o meu cabelo Eu usei a máscara SOS Tucumã Que ela tem arginina, colágeno, depantenol, queratina, tucumã e cerizel Acho que é isso mesmo o nome E ajuda, gente, a realinhar, recuperar e hidrata profundamente os cabelos E é elaborada exclusivamente com arginina, proteínas de colágeno e queratina Depantenol, manteiga de tucumã e cerizel Que proporciona reconstrução, reparação e proteção Então o que eu fiz? Eu lavei meu cabelo Apliquei no meu cabelo todo, fazendo aqueles movimentos assim Pra absorver bem E deixei por 20 minutos, enxaguei e só passei o ar quente no secador Eu não modelei meu cabelo ainda Meu cabelo ficou assim naturalmente Só modelei a franja Porque quem tem franja sabe Que franja tem que estar sempre com uma escovinha Colocando ela no lugar Porque senão ela desanda e fica bagunçada Aí eu vou aproveitar, gente Vou fazer dois coques Um coque mais despojadinho Bem assim Ai, vou ali no supermercado Que você pode fazer com franja ou sem Eu vou deixar com a minha franja Porque é mais fácil pra mim E vou fazer um outro com trança e coque de lado Que também é bem legal pro calor E sai do tradicional coque embaixo, coque alto Mas vocês também podem brincar com o cabelo de vocês, tá? Eu vou aplicar aqui um olhinho de tratamento também Que é da marca Lixi Profissional A mesma do Tucumã E ele ajuda a dar uma hidratada Selar as cutículas Principalmente depois que a gente seca Vai dar um brilho e vai ficar mais bonito E o cheiro Aliás, o cheiro de tudo dessa linha, gente É uma delícia Então eu apliquei E primeiro a gente vai fazer um coquinho bem despojado Eu vou precisar então de amarradores Alguns galhos chamam de liga Acho tão bonitinho vocês chamarem de liga Um pente Normal E grampos Eu vou puxar primeiro meu cabelo todinho pra cima Todinho Olha como meu cabelo tá com peso E olha como ele cresceu, gente Ai, tô tão feliz que meu cabelo tá crescendo Dá pra ficar arrumadinho demais Tem que ficar uns fiozinhos meio soltinhos Pra ficar com cara de calor De despojada mesmo Que dá um estilo bonitinho, sabe? Ai você vem Amarra bem firme Na última volta Você vai dar só metade Deixar meio que uma laçadinha Meio cabelo, tá vendo? Você vai começar a abrir esse coquinho E agora você vai pegando as mexinhas E vai prendendo pra baixo Pra ele não ficar aquele negócio lá em cima Parecendo um assinho E aí você vai puxando E aí você vai puxando As pontas assim, ó E vai prendendo com grampo Parece que você fez Alguma coisa mais Ajeitada Bonitinha Você sai bonitinha Mas sai despojada Ó O meu fica uns com os cabelinhos arrepiadinhos Vou prender a pontinha aqui embaixo Ó Ele até parece um pouquinho Quando a gente usa o coque rosquinho Mas o legal dele É ele ficar meio Bagunçadinho E as pontinhas Você pode Ou esconder as pontinhas Ou deixar elas assim em volta E eu gosto muito delas assim em volta Porque eu acho que fica bem Moderninho e jovial E não fica com a árvore desleixada Porque o coque tá com cara De gente que Foi proposital Tipo Fiz assim mesmo Pra ficar bonita E a mania de abrir o grampo no dente Né, gente? Cuidado pra não quebrar o dente aí Ó Então esse É o meu primeiro coquinho Pra vocês fazerem aí Quem não tiver franja Prende a franja Ou joga a franja de lado Fica no estilo É que eu tenho Né? Esta Daí a gente precisa ter a franja aí no lugar Tá? Agora eu vou desmontar Aliás, se você quiser Em vez de fazer um só Como eu fiz aqui Você pode fazer dois Também, né? Super tendência Gringas Várias blogueiras A minha amiga Boca Rosa usa E eu acho uma fofura Parece mangá, né? Fica muito bonitinho Então você também pode usar Dois Assim Penteia Cabelo Prende levinho Pra não quebrar Gente, cabelo Tem que ter carinho Pra cuidar do cabelo, viu? Muito carinho pro seu cabelo Eu vou repartir ligeiramente de lado Mas também Nada muito, muito, muito certinho Então eu vou começar A fazer uma trança embutida Do lado de cá Então você pega Uma mecha aqui, ó Da frente Bem da risca da orelha Divide em três partes E aí você vai começar a trançar Eu passo sempre por cima A do meio Vai pro outro lado A que tá aqui A do meio Vai pra cima Do outro lado E a de cima Vai pro meio E aí eu vou pegar Um pouquinho de cabelo Daqui E vou colocar aqui junto Aí eu pego aqui Aí eu pego a de baixo E solto a do meio Aí eu pego um pouquinho Mais de cabelo pra cá E a do meio Vem pra baixo Aí eu pego a do meio Pra cima Aí eu pego um pouquinho De cabelo Aqui E trago pro meio A do meio Foi pra cima E aí eu pego a de baixo Aí eu dou um pouquinho Mais de cabelo Pra de baixo E aí eu vou fazer Gente Agora é só olhar aqui Pra ver como é que ficou Aí gente Ó Tá toda trançada Você até pode dar uma Afrouxada Assim Pra não ficar essa coisa Muito Arrumadinha Dá uma afrouxadinha E aí eu vou pegar A ponta aqui Ó E vou colocar Um amarrador E vou fazer um rabo de lado Tem muitas meninas Que gostam de usar assim Eu acho super moderninho também E eu adoro esses fiozinhos Que meio que se soltam Sabe E aí o que eu vou fazer agora Pra dar um acabamento Mais legal aqui Vou pegar aquele coque rosquinha Que algumas meninas fazem Com meia até Ou tem essa rosquinha Aí você vem E encaixa aqui Ó Aí você vai Delicadamente Abrir o seu cabelo Por cima Aí você vai pegar Um amarrador E vai passar Na rosquinha Aí você vai Abrindo o cabelo Pra prender Tudinho E aí agora Gente É só Prender com grama Vou te falar Que fica parecendo Cabelo de festa Esse cabelo de festa Bonito Que a gente vê E você fez Tipo assim Cinco minutos Mas eu não gosto Do todo arrumadinho Claro Se você quiser Aquele cabelo Bem polido Sabe Bem assim Você pode ir pondo Spray E ir puxando Pra ficar Bem certinho Mesmo Mas no meu caso Eu não queria não Eu queria algo mais Soltinho E como eu tô Com uma mechinha Meio rebeldinha Aqui Vou fazer uma trancinha Bem fininha Só pra dar um charminho Gente Ó Bem delicadinha Bem fininha Vou prendê-la aqui Junto com o coque Se você tem um cabelo Bem mais longo Vai ficar ainda mais bonito Mais volumoso Aqui do lado E ao mesmo tempo Assim despojado Alegre Divertido Eu adoro esse tipo De penteado Gente Acho super elegante E você pode usar Nos momentos mais legais Da sua vida Pode usar com uma camisetinha Com jeans Pode usar também Numa festa No happy hour Aí você escolhe Tá Então é só fazer uma trança E usar o seu coque Rosquinho aqui do lado Que tal? Passar esse verão Estilosa Bonita E com o cabelo Bem hidratado Tá? Lembrando que eu usei Nesse vídeo então A máscara SOS Tucumã E o Trat Amazon E esse óleo da Lixi Ele tem óleo de pracaxi Ojon Filtro solar Que é muito importante Agora nesse calor Né? E também protetor térmico Que tal? Sair muito mais estilosa Nesse verão Bora comigo? Trançar Fazer coquinho E arrasar Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau